O Agenda Mais completa 7 anos, e você faz parte dessa história. Olá Japão, estou aqui para desejar parabéns a vocês por mais um ano de programa, do programa Agenda Mais. Espero que vocês continuem levando entretenimento, alegria e diversão para o povo brasileiro que mora aí. Tá bom? Desejo tudo de bom, parabéns e muito obrigado pela parceria. É, como eu sempre digo, o programa Agenda Mais não é feito por uma, por duas, por três, por quatro pessoas, e sim por cada brasileiro que vive aqui no Japão. Recebemos pautas de e-mail via Twitter dos quatro cantos da terra do Sol Nascente. Bom, e dessa vez estivemos em Niken, ou melhor, quem esteve lá foi o nosso repórter colaborador Carlos Polaco com uma galera do barulho, ou melhor dizendo, do mergulho. Tá show de bola? Chama a galera aí pra frente da TV porque vale a pena assistir e põe pra rodar aí, produção. Se você pensa que o repórter ou o cameraman tá bêbado, tá muito enganado. A gente tá diretamente do barco, em alto mar, com uma galera que faz mergulho, da Coral Dive. Estamos na cidade de Kumano, em Miequen, e daqui a pouco você vai conhecer o pessoal que faz mergulho, o pessoal que tá se formando, o pessoal que tá fazendo mergulho experimental. Tudo isso pra você. Daqui a pouquinho. Se liga nas imagens. Então, hoje nós viemos fazer mergulho é de lazer, né? O pessoal tem pessoas aqui de vários níveis, tanto de iniciantes como profissionais. A intenção é de você ver o mar, ver os peixes, mas preservar a natureza. Essa é a nossa maior intenção. E ensinando isso a todos os alunos, né? É como se você voasse. Você se sentisse no espaço, mas um plus desse espaço é que tem muita vida, tem muito peixe. Você se sente como um pouco fora desse mundo. É espetacular. É só experimentando. De início, você não precisa ter equipamento nenhum pra mergulho. Você pode alugar em qualquer clube daqui do Japão. O importante é você ter vontade e começar a fazer os cursos, né? Você tem um curso de mergulho básico, né? Ou que mostra, você vai poder mergulhar com segurança. Debaixo d'água é uma sensação que é inesquecível, né? Só quem tá lá debaixo d'água pra saber como é que é. Daqui a pouquinho tem mais Luciano Hugu aqui no programa Agenda Life. E você aí de casa, tá fazendo aniversário? Tem alguém da sua família fazendo aniversário? Então não perca tempo. Mande e-mail pra agenda.com.jp E nós teremos o maior prazer em fazer esse carinho, esse capo, né? E homenagear quem você gosta aqui no nosso programa. Então não perca tempo. Quem será que faz aniversário esse mês? Será que alguém mandou alguma foto pra você? Você tá aí esperando? Olha que ela pode estar aqui no programa Agenda Life. Bora ver. É só me me compor, mas eu não sei quem sou. Me falta um pedaço teu. Preciso me achar, mas em qualquer lugar vou estar voando do sem direção. Nesse dia tão especial, quero te encontrar, te abraçar e te desejar feliz aniversário. Ah, e agora sim, loucura, loucura, loucura. Um dos quadros mais conhecidos do Caldeirão do Hulk é a entrega da pizza. E é claro que o programa Agenda Life não poderia ficar fora dessa por dois motivos. Uma pra fazer uma boquinha. E a outra porque o Luciano Hulk foi até a nossa comunidade. Mas a gente tinha que acompanhar mesmo. Então agora, com muita exclusividade aqui no programa Agenda Life, a entrega da pizza. O Luciano Hulk passa as últimas coordenadas para a equipe. A ordem é chegar de surpresa. É meio longe de toque a gente chegou e a gente não avisou a Tânia e a Hayashida. Na verdade é o Frederico, tem dois filhos aqui em Anamash. A gente não avisou que a gente só falou que era uma matéria, a gente falou que era a Globo daqui que ia gravar com ela. Ela não sabe que é o Caldeirão, ela não sabe que sou eu e eu estava dormindo no carro. Bom, então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai até lá, a casa da dona... Tânia. Dona Tânia, é isso aí. Luciano Hulk aqui no Japão. Valeu? Nem mesmo a chuva impediu que Luciano Hulk cumprisse a sua missão. Todo mundo aí? Todo mundo trabalhando? Não vai ficar no Brasil. No Brasil? Tem pizza pra entregar hoje? Cheio, cheio. Eu posso entregar? Pode entregar. Posso ser entregador hoje? Pode. Não demorou muito pro Luciano entender que a vida do imigrante que vive no Japão não é nada fácil. Todo brasileiro, tanto eu já tá aqui na minha temporada de japonesa, todo brasileiro que vem pro Japão fazer pé de meia, apesar de não gostar, termina na fábrica. Enquanto a conversa deslanchava, os pedidos foram acumulando. E o jeito foi dar uma mãozinha, atender o telefone, anotar pedidos e sair para entrega. Alessa. Alessa. Tá de brincadeira comigo, velho. Você tem que pedir uma pizza? Foi. O que é que tá acontecendo? Acabem via. Ah, entendi. Oi. Dois anos que você não vê teu filho, Fabiana? Sim, dois anos. Você também, Alessa? Não, Alessa... Essa pergunta tem que vir, né? Porque tem oito anos que eu não vejo. Tem oito anos que você não vê teu filho? Ou seja, quando a gente casou, aí passou quatro meses e ele engravidou, né? Aí tá, aí a gente teve que mexer com a papelada. O Paraná precisa tirar a rentabilidade. Aí se a rentabilidade chega e você não vem, tu perde só de um ano ou dois depois, né? Demora. Aí eu vim e não deixaram ele embarcar porque ela tava grávida. O cheirinho tá bom demais da conta. O Luciano saiu pra fazer a primeira entrega. Bom, a gente tá aqui. Quero conversar com a Dona Tânia. Saber um pouquinho da emoção de receber o Luciano Huck aqui na casa dela. Que também, na verdade, é uma pizzaria. Vamos lá. Vamos pular aí, Dona Tânia. Dona Tânia, quero saber qual que é a emoção de estar recebendo o Luciano Huck aqui na sua casa. Ele saiu agora pra entregar uma pizza. Daqui a pouquinho ele tá de volta atendendo todos os telefonemas. A senhora imaginou algum dia isso passou pela cabeça da senhora que pudesse acontecer? Nunca imaginei, nunca. Nem esperava. Aqui no Japão ainda, né? Eu mandei o e-mail, na verdade, mas eu não esperava que fosse atendido, né? Eu nem... Olha, gente, tô sem fala. Agora a senhora atendeu a porta e era o Luciano que tava ali. O que a senhora sentiu? Eu juro que eu sentia até mal, menino. Nem achei que fosse verdade. A senhora tá emocionada? Muito emoção, muita emoção mesmo. Que coisa boa. Porque eu via dos programas lá dos Estados Unidos que ele entregava pizza. Eu falava, poxa, podia tanto entregar as minhas, né? E era um sonho. Então eu pedi pra senhora continuar caprichando porque o telefone não para de tocar. Daqui a pouquinho, olha, o Davi tá aqui colocando mais uma no forno, olha lá. Ah, meu Deus do céu. A produção aqui não para. Coisa de louco mesmo. Tem mais quantas pizzas mais ou menos aí pro Luciano entregar? Acho que, na verdade, pra entrega, acho que temos seis agora. Mas eu não sei se ele vai entregar todas. É? É. O que a senhora imagina que vai acontecer quando ele chegar na casa da pessoa entregando pizza? Qual será a reação? Qual será, né? Eu imagino. Se pra mim foi assim tão terrível, imagina pra ele como que deve ser. Aí o telefone não para aqui. Daqui a pouquinho o Luciano... É. 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 Ah! É. Par enaное. Eu já mentiras numa coalição recebe aacho. leather! Wow!